Fala aí galinha retarda do YouTube, tá começando mais um vídeo de gameplay comentário aqui no canal Goro FBS, eu sou o Goro, como vocês podem ver estamos aqui nos zumbis, estamos aqui no modo zumbis, eu vou jogar aqui Shadows of Evil, nova partida, não tem o finalzinho, beleza, começou aqui, eu vou jogar, é, eu vou jogar single player, porém eu vou trazer série também co-op, tá, dos zumbis aqui, já tô jogando já com meus colega de clã já, com o Vinny, já tô jogando com ele, então eu vou trazer pra vocês, tá, gameplay também, em co-op, pra vocês verem que também é massa, velho, é, eu não descobri muita coisa ainda, tá, essa gameplay aqui é só pra mostrar mesmo, como se fosse tipo uma primeira gameplay basicamente, porque, porque eu não abri muita coisa, velho, acho que eu tô o que, nível 5, alguma coisa, claro, eu já descobri uma coisinha, uma coisinha ou outra, mas, nada demais não, vamos ver o que é que a gente consegue arrumar por aqui, tem um Dubox Fiat aqui, eu vou pegar lá pro level 6, eu acho, Quick Revive, 500 pontos, velho, ah, que legal, velho, é mais barato quem é que tá falando, você sabe o que é que tá acontecendo? o gráfico desses zombies tá muito bonito, velho eu vou pegar a a Kuda a arma que tem aqui na parede, vou ver quanto é, né, no single player, porque eu tava jogando co-op e ela é mais cara, eu não sei quanto é aqui deixa eu ver ah não, 1250, beleza hoje não tá dinheiro pra comprar ela aqui beleza, tá quase acabando aqui beleza uma Kuda, caralho vamos ver até onde a gente consegue chegar, tá, eu acho que eu só consigo chegar lá pro, lá pro, pelo sétimo, tá ligado? sétima onda, tal, é porque eu não tenho tanto skill assim nos zombies, eu tô treinando, então, tô treinando ainda, né, talvez no próximo vídeo que eu trouxer com o Vini já, a gente já vai ter descoberto um monte de coisa legal, tal, já vai trazer uma, umas gameplays bem interessantes, pô, não tô conseguindo pegar o tempo da facada, umas gameplays bem interessantes aí, de zombies, eu vou só ativar o stamina aqui, aqui, deixa eu ativar o stamina aqui, essa maldição é muito massa, né, velho achei muito legal o efeito deixa eu ter que ver em terceira pessoa, velho quando eu jogar com quando eu trouxer o gameplay em co-op, quem não viu ainda vai ver, né em terceira pessoa é muito foda, velho não, meu querido você acaba de se transformar em um monstro eu não sei o que é isso, protetor civil desligado eu não tenho ideia do que é isso, velho, ainda e é legal você não saber, tá ligado? aquele mistério e tal, e você acaba se interessando bem mais pela história da coisa eu vou não sei, cara, o que é que eu faço agora eu vou tentar terminar esse round aqui passar mais esse depois eu vou lá em cima que é pra poder pegar o outro o outro bagulho lá, né eu esqueci o outro perk sim, pegar o outro perk já já vai estar na hora já vou ver se eu consigo juntar dinheiro suficiente pra como a gente faz as coisas voltarem a ser o que eram somente o que é rede chuvas vocês viram aí sem zubins eu já matei redshot então eu já joguei bem aqui já não vou abrir esses negócios agora tem portal também, tá ligado? o cara vai pra outro portal pra outra dimensão eu acho, sei lá eu não não tô muito ligado não mas eu sei que tem essas coisas eu já consegui passar pro outro lado mas eu tava ah, máximo não tem nada melhor pra fazer não mexa comigo isso tem que ser bom beleza tem alguma coisa aqui, velho brilhando fumigador ah tá é o coisinha que é muito legal, né os diálogos opa, não dá pra brincar muito, né velho percebeu que o negócio é meio tenso aqui preciso de um Juggernog urgente, velho é, eu não descobri ainda onde é o Juggernog, tá onde é que pega o Juggernog e tal não consegui essas barricadas são tudo o que há entre nós e eles ah, merda mantenha suas garras longe de mim beleza beleza esse aqui vai ficar que eu vou lá em cima agora, velho ver se eu consigo oh, Luke, hein, cara vou lá em cima agora ver o que é que eu consigo arrumar por aqui eu já vou ter que recarregar na minha cuda já ah, se bem que agora vai dar o Max Samuel, né eu acho que não precisa vou lá, vou aqui em cima, vai aqui é onde tem o outro perk deixa eu ver qual que tá aqui Juggernog, garoto esse perk aqui é aleatório, tá, galera não sei por que que ele é aleatório não faço a mínima ideia do por que que ele é aleatório mas ele é aleatório beleza liga a Dobskis aqui voltou aqui, tá, galera dei um cortezinho aqui no vídeo porque caiu o caiu a internet caiu o controle aqui da minha mão deu uma bosta da porra então eu cortei o vídeo mas eu só tava monstro aqui e voltei pra lá, né vou pegar o Juggernog aqui o controle caiu da minha mão, véi foi uma zoadeira aqui da danada deu pause sem querer foi uma blogueira só eu tenho que comprar o Stamin Up, véi os zumbis vão começar a ficar rápido no próximo round é geralmente o round que eu tô morrendo quando eu jogo sozinho ou quando eu tento jogar sozinho essa rodinha aqui é muito boa, velho pra rodar não tem hora melhor eu vou ter que ir pra lá agora porque lá mesmo eu já vou comprar o Stamin Up Stamin Up, Stamin Up, Stamin Up Stamin Up, Stamin Up, Stamin Up vamos ver aqui o que a gente consegue arrumar por aqui vai, 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 velho olha isso, a arma já não tá mais fazendo efeito direito ótima hora, nuclear pega minha Stamin Up beleza vou tentar ir pra aquela rodinha lá agora é perigoso, mas eu vou tentar tenho que chegar lá aqui, ótimo lugar pra ficar jamais irei recusar a chance de aproveitar a vida se é que você me entende ai, caralho, que etapa só ficou um, cara caralho bom, eu vou tentar descobrir alguma coisa aqui agora, né ver o que é que tem pra cá eu sei que tem um bondinho pro lado de cá que é bastante legal vou chamar ele aqui, vai deixa eu abrir aqui a outra porta que pode ser que eu precise dela a outra porta fica aqui embaixo exatamente aqui embaixo é essa portinha aqui beleza, abriu vamos voltar a ser humano e vamos voltar lá pra cima pra pegar o bonde opa, nasceu uma zambi como é isso? vou lá, cara pegar o bondinho vamos indo tô com 2.800 pontos não é muito ponto no próximo round agora vem um monstro, velho é um morro pra ele tá ligado? toda vez eu morro pra esse monstro não consegui passar dele ainda ah, o corte que eu dei anterior agora não foi proposital, tá mas foi bom até porque como eu gravo no playstation só gravo a 15 minutos então eu tenho que cortar o vídeo em algum momento pra poder fazer mais que 15 minutos entendeu? porque se não ele corta em um momento que eu não quero que ele corte aí dá muito ruim dá uma merda só, velho ah, porque voltou pro mesmo lugar, velho não, não é o mesmo lugar, né só parece o mesmo lugar que é isso, velho outro lugar ah, essa parte aqui eu não vim ainda, cara muito interessante por que que eu vim parar aqui? eu não sei da outra vez que eu joguei eu não vim parar aqui eu acho que depende do botão que você aperta, né no elevador no elevador não no trem eu vou eu vou passar o round, né ah, se bem que eu tô ficando sem bala, velho se eu passar o round agora eu perco vamos tentar descobrir alguma coisa aqui antes de passar o round, vai vou ter que comprar aqui que eu tenho que ver se tem minha bala aqui, velho a bala da minha arma isso cuida vesper é arriscado mas eu vou ter que comprar tá ligado? eu não tenho esse dinheiro todo vou passar o round vou comprar beleza vesper deu ruim agora esse round agora é muito difícil vou pra cidade aqui ver se eu consigo me livrar ver se aqui eu consigo fazer alguma rodinha inteligente olha lá o bichão, velho não, não fica preso ai, caralho oi eu matei o bicho gigante, cara não sei caralho que tensão, velho acho que eu matei ele, né ou não ou ele só ficou mais puto meu Deus sai de cima de mim como assim, velho porque ele não morre acho que usei a medida certinha de força ai, caralho que cipuada se não fosse Jogernog eu tava frito caralho simplesmente não sei como mata esse cara alguém sabe como mata esse cara pelo amor de Deus ai, ai, ai ai, morri ai, caralho eu perdi meu espert todo, meu irmão o que é isso, velho passa o round ele não morre, não caralho que porra é essa, velho não entendi foi nada agora, velho meu Deus do céu o que é isso, meu irmão tô sem perk nenhum eu preciso voltar, cara corre, corre, corre eu preciso voltar ai, ai, ai como foi que eu cheguei aqui eu não lembro como eu cheguei aqui, velho não, não é esse caminho ah, morri cara opa eu vou tentar aqui ganhar tempo só com isso aqui, tá vou tentar ganhar um tempinho com isso aqui vou destruir o que tá no meu caminho beleza beleza vamos tentar voltar ali, a estação achei achei, cara eu tenho que voltar eu tenho que conseguir voltar pegar o trem, cara pegar a porra do trem vai, caralho caralho, velho vou fazer um corte aqui rapidinho, tá beleza voltei aqui não sei pra onde eu tô indo agora mas eu preciso recomprar meus perks isso, o Jagernog é logo aqui vai, vai, vai eu tenho que conseguir esse Jagernog opa beleza consegui o Jagernog eu tenho que pegar o é arriscado, velho mas eu tenho que pegar isso aqui ah, o Mochão tá vindo pega isso, caralho que sorte isso, fica aí volta a ser humano e corre corre, caralho ah, eu preciso de 2 mil reais pro stamina up, cara caralho que tensão, velho pois eu sou de dado inevitável aaaai agora eu não tenho dinheiro pra Jagernog pra porra nenhuma mais vou fazer eles pagarem por isso na verdade na verdade eu tenho sim, dinheiro só pro Jagernog e eu vou tentar, cara não posso desistir, cara eu tenho que conseguir matar esse chefe, cara preciso de 500 pra poder pegar você vai se arrepender logo uh, caralho matê-lo pela de uma puta ah, não deixa eu rodear de novo vai não, a minha granada nossa, velho eu ia me matando depois de tudo isso que eu passei não acredito, velho o drop dele ainda está aqui vai, vai, vai isso isso, eu preciso voltar agora e pegar o o Quick Revive, cara a porra do Quick Revive vai lá, vai, 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 vai eu achei que ele morri que o round acabava quando ele morria, tá ligado mas ele pode ficar vivo, velho e tal e ficar ainda e os rounds vão passando entendeu eu não devia beber no serviço, sabe hehehe caralho é muita tensão, velho não, eu passei o round não, não diz isso não, vai por favor aí, tem mais cara drogas eu preciso de bala de bala e preciso de 2 mil pontos para comprar o Staminop cara eu só estou conseguindo isso tudo porque foi o Jugger Nog que veio ali no aleatório, tá ligado se não, velho não estava nem aqui nem perto disso avancei bastante aqui vamos passar mais um round para ver o que acontece round 11 aqui estou quase sem bala então vou ter problemas porém eu tenho que ficar aqui para poder juntar dinheiro para o meu Staminop para poder essa é a sua última chance de se render em silêncio ah, mais um, velho o que é que está acontecendo, cara? ah, mais um, velho assim eu não consigo aí é demais, cara acabou a bala beleza nada de pânico eu só preciso o que? comprar mais beleza beleza comprei mais bala aqui sem pânico sem pânico bom, o que é que aconteceu? eu peguei a porra do caminho errado ai, meu Deus do céu, velho essa porra nunca vai acabar agora eu vou ter que comprar a porra do Jugger Nog e a porra do caralho do coisa lá, velho caralho isso é o loop infinito velho, da minha vida a moral e assim eu vou avançando calma aí não vem por aqui não vem por aqui aaaah 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 me travei merda, velho cheguei no round de 11 você vê a tensão total vou ter que descobrir ainda o que é que faz pra não ficar nesse loop infinito tem que descobrir algumas coisas e pra outra dimensão mas foi bom pra eu sobreviver pra eu pegar mais um pouco de skill aqui nos zombies talvez eu divida esse vídeo de duas partes eu não sei eu acho que você viu ele todo minha primeira tentativa então é isso galera se você gostou desse vídeo não se esqueça de curtir de avaliar se possível comentar comenta aí também se você já sabe de alguma coisa que tem nesses zombies que eu não consegui fazer pode comentar na boa eu leio e eu vou ficando por aqui velho eu vou treinar mais vou trazer vídeo com o Vini a gente passando aí desse round de 11 e descobri round round falei round não foi? desse round de 11 aí e descobrindo mais coisas vou ficando por aqui um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui se inscreve no canal e curte o vídeo